Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né, já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. Se acomoda bem que hoje nós voltamos com mais conteúdos exclusivos, em primeira mão, de Assassin's Creed Valhalla. Vocês que têm acompanhado os vídeos mais recentes, Eu tenho comentado, né, que depois da nova, última atualização que o game recebeu, muitas coisas foram adicionadas nos arquivos e dando aquela fuçadinha marota, a gente pôde encontrar, extrair e poder mostrar pra vocês. Meu, dessa vez eu trago o que eu tô brincando, né, chamar de... Traje de Diablo 4. Porque, mano, na moral, olha isso aqui. Parece ou não parece os chifres da Lilith ali ou do próprio Diablo, né? É bizarro, mano. Na verdade é uma armadura Draconidia, tá bom? Embora esse dragão que vocês estão vendo no ombro do Eivor não é... Não faz parte, né, desse set. Desse set eu só encontrei mesmo a armadura, mas claro que eu traria tudo, mostraria em detalhes pra vocês. Peço por gentileza que já deixe o seu like, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar também do tema, né? E por mais viajado que seja esses trajes, Mano, eu faço questão de trazer, eu não me nego, porque eu sei que, embora muita gente não curta, eu sei que alguns curtem e é pra esses caras que esse conteúdo é feito. Então, obrigado você que acompanha, você que muitas das vezes até não curtindo muito tá aqui, nem que seja pra comentar, pô, que traje viajado, mas você tá aqui e o seu comentário, ele ajuda bastante. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo também. Com um valorzinho pequenininho, o valor de um cafezinho no mês, você ajuda o meu trabalho, me mantém, né, firme aqui, continuando a postar vídeos e vídeos todos os dias. Lembrando que todos os membros têm benefícios exclusivos, e dentre eles, um grupo separado, onde você pode trocar ideia comigo, tirar suas dúvidas diretamente, vai ser bem legal. Dá essa força se você puder. Se você não puder, não tem problema nenhum só de você estar aqui. Eu agradeço muito. E sim, ajuda muito também. Bom, então vamos lá, pessoal. O que vocês estão vendo aqui, eu até assustei quando eu ouvi isso aqui, quando a gente conseguiu extrair dos arquivos. Aliás, um beijão pro meu mano, o Michael, que sempre me ajuda com isso, né, se não é ele, nossa, cara, eu estaria enrolado. E aqui, cara, a gente está vendo um traje draconídeo, né, que eu estou brincando ser traje do Diablo, por conta do Elmo em si, né. Mas basicamente é uma skin completa de dragão, cara. E o dragão, em específico, é o dragão lendário Fafnir. Se vocês quiserem saber mais, dá uma googlada aí, que vocês vão estar ligados, né, vocês vão aprender, vocês vão saber mais sobre esse dragão em específico. Mas, cara, olha só isso aqui. É bem diferente, né. Olha aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, os detalhes. Provavelmente esse traje vai seguir, né, acompanhado de outros itens, mas são itens que eu não encontrei inicialmente. Embora eu tenha aqui algumas espadas, algumas coisas diferentes, nenhuma parece fazer par com esse traje, tá. Olha aí, hein. Uma coisa interessante é que esse traje, ele tem tanto o capuz ali em cima, ó, vocês estão vendo, né, ó. Tanto o capuz, como também essa parte aqui do cinturão, né, ele tem essa cor meio esquisita, cara. É multicolorido, né, olha só. É bem diferente. Não há brechas pra você ver a pele do personagem, porque realmente, pelo que eu tô entendendo, assim como lá em Assassin's Creed Origins, quando a gente vestia a roupa do faraó, da múmia, né, a gente virava uma múmia mesmo, aqui, ao que parece, essas peças te transformam literalmente em um dragão. O dragão Fafner, né. Saca só com o capuz. Esse é mais um traje que com o capuz o elmo permanece. Ó, e como eu tava falando pra vocês, olha só o capuz. Ele muda de cor. Ó, aqui no sol ele tem essa cor, mas na sombra, olha só, né, esse pedaço aqui, essa parte, ó. Tá vendo aqui? Muda de cor. Bem diferente, bem diferente. Vamos dar uma olhada aqui nos atributos. Ó, é assim que ele fica no inventário. pessoal, eu não faço ideia de quando isso vai chegar e se vai chegar também, né, porque muitas vezes a gente encontra trajes que são só protótipos e nunca acabam aparecendo no game em si, né. Esse aqui realmente eu não sei dizer, até porque geralmente esse tipo de traje bem exótico, eles vêm com bastante coisa juntas, né. como é que fala, mano, armas, ou talvez escudos, montaria, tatuagem, mas dessa vez, repito, eu só encontrei o traje mesmo em si, tá. A gente só encontrou o traje. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Quais são as vantagens, né. Aumenta o acúmulo de fogo e dano de fogo quando equipado. Se você tiver com o traje, então você tem um boostzinho aí de acúmulo e dano de fogo. Vai de... É, vai não. É só 10, né. Mais 10 pontos de ambas as coisas. Tanto de acúmulo como dano é mais 10. E uma peculiaridade é que esse traje, olha só, cospe fogo ao usar a aptidão grito de guerra causando dano em área. Ou seja, se você tiver vários inimigos juntos, né, e equipado dessa aptidão grito de guerra ao usar Eivor não vai só dar um grito mas vai cuspir fogo igual um dragão. Pra quem não tá ligado é essa aptidão aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela padrão serve pra intimidar os inimigos. Então quando você faz isso o Eivor dá um gritão uau! Nossa! Viu? Que grito foda, meu! uau! E aí os inimigos ficam assustados, né? Quando você faz isso com esse traje em específico saca só na prática o que que acontece. velho, que bizarro! Estranho, né? Bem diferente. E aí? O que que você achou do traje Dragão Fafnir barra Diablo 4? Tá ligado? Comenta aí, meu! Comenta aí! Eu achei um traje bem diferente, né? Barra bizarro que não tem nada a ver com a temática nem nada com nada mas vai tá aí, né? em algum momento ele pode chegar no game caso não seja uma das opções descartadas, né? Dos designs e tal enfim Comenta aí! Eu quero saber a sua opinião Se for traje de loja eu acho que vale a pena esperar mais sair no Reda, né? Um forte abraço pra você sucesso até a próxima se Deus quiser Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri